Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley, dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Jonas Esticado toma calote de contratante. Também vou mostrar pra vocês que Dan Ventura é indicada a prêmio do TikTok de desabafou nas suas redes sociais. Mas antes do meu dia de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso milho de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que este é um canal de entretenimento e eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. A primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Jonas Esticado. Esse final de semana não estava nada bem para o cantor. A primeira coisa que aconteceu é que seu ônibus quebrou e aí Raí emprestou dele até aí muito bem. Gostei demais da atitude de Raí sair rodando, inclusive eu trouxe esse vídeo mais cedo. Caso você não assistiu, eu vou deixar aqui pra vocês um trechinho. Gente, falar pra vocês uma coisa aqui, não é todos os dias que a gente tem a felicidade de encontrar pessoas bondosas no nosso caminho, anjos. E olha, falar pra vocês uma coisa, quando a gente estava vindo pra Natal, nosso ônibus deu um pequeno problema. E ficou um pouco em cima pra gente conseguir outro ônibus, né, pra ir pro Piauí, pro nosso show de hoje. E o que é que aconteceu? Ó, esse cara aqui foi foda demais comigo, com toda a minha equipe. Obrigado Raí, obrigado Eugênio, Juninho, Divago, né, toda a equipe do Raí. Valeu aí, valeu Fofão e galera da Ultra aí. Vocês moram aqui, tá, ó. Valeu. Esse gesto que vocês fizeram. Não vou esquecer mais nunca. Bora simbora. Partiu Piauí, no busão do Raí, essa rodada, simbora. Tamo chegando aí, viu. Quando a gente chegar no Piauí aí, é o Jonas que tá no busão, viu. Não o Raí não. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Raí sai a rodada cedendo o seu ônibus para Jonas poder fazer o show ali, porque o seu automóvel quebrou de última hora. E daí, rapaziada, chegando no Piauí, um contratante acabou meio que dando um calote nele ali, velho. Na hora que ele ia subir no palco, a estrutura não tava no local. E aí, Jonas acabou desabafando lá nos seus stories no Instagram, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Pessoal, boa tarde pra todo mundo aí. Uma ótima segunda-feira pra todo mundo. Uma ótima semana pra todos nós. Que Deus abençoe, que Deus ilumine, que seja uma semana cheia de realizações, tá bom? Tudo de bom pra vocês aí. Eu quero aqui agradecer a todo mundo, o Pedro II, pela presença, pelo carinho. O show foi maravilhoso. Obrigado por tudo. Espero voltar aí mais vezes, se Deus quiser, tá bom? Beijo pra todos vocês. E queria também poder estar agradecendo, poder estar... Eu até agradeço a todas as pessoas que marcaram presença em Barras Piauí. Mas queria poder estar falando do quanto o show foi maravilhoso e do quanto foi especial. Mas, infelizmente, o show não aconteceu. Por irresponsabilidade do contratante. Ainda cantando, ainda no palco, em Pedro II, né? Recebemos a informação que o som não tinha chegado de meia-noite, né? Não tinha chegado. A estrutura tava toda no chão. Então, fica impossível realizar um show pra galera, né? Pras pessoas que estavam ali, quando a outra parte, quando o contratante não cumpre com as suas obrigações. Então, fica aqui a minha indignação. Né, gente? Fiquei muito triste por não ter cantado pra galera de Barras ontem. Eu quero aqui deixar meu agradecimento, meu pedido de desculpas ao mesmo tempo pra toda a galera que foi, que marcou presença, que me esperou até altas horas. Tinha uma galera de outras cidades. Então, assim, obrigado. E, ao mesmo tempo, desculpas por não ter cantado pra vocês, mas, da forma que tava, da forma que foi feito, não tinha condições de cantar pra vocês. Queria muito. Mas, já vamos estudar aqui uma nova data pra voltar aí, pra marcar presença em Barras e fazer um showzão pra vocês, tá bom? E quem não estiver acreditando na minha explicação aqui, que era o problema de estrutura, me chama no direct aqui, que eu vou te mandar foto de como que tava a situação lá, tá bom? Beijo pra vocês, galera de Barras, e, mais uma vez, desculpa por esse constrangimento aí. Pois é, rapaziada, muito lamentável isso que tá acontecendo. Recentemente aconteceu aí com o Dan Ventura, aconteceu com o João Gomes, aconteceu com o Thierry, um fato muito semelhante a esse aí no último fim de semana. Inclusive, eu nem trouxe esse vídeo aqui no canal. Mas, enfim, velho, é complicado demais. A pandemia não ensinou nada a ninguém. O que é que vocês acham aí das falas de Jonas Esticado? Deixe aqui embaixo nos comentários, poste seu comentário. Ele é super importante. A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é que o Dan Ventura aí foi indicado a premiação do TikTok como uma das músicas aí que fez bastante sucesso na plataforma. Ele acabou desabafando lá nos seus stories no Instagram, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Convite, eu fiquei sabendo que eu sou indicado finalista de um dos melhores, como um dos melhores influências musicais do ano, né? na categoria Hit, e eu tô muito feliz em representar o Nordeste com o Passinho Debochado, gente. Vai ser muito maravilhoso. Então, quem puder ir lá no TikTok e poder voltar no Passinho Debochado, voltar na gente, porra, velho, vai ser muito massa. Depois eu falo com vocês com detalhes sobre isso. Eu tô muito feliz. Nossa, gente, é uma coisa tão maluca, tão louca, porque o Ed Bruno falou comigo há seis vezes atrás, por que se eu não posto as coisas no Tectic? Falei, cara, eu não gosto, não. Não tenho saco pra começar uma conta, não. E hoje é a rede social que me deu todos os que começou, né? E que praticamente me trouxe todos os frutos da minha carreira hoje, essa nova minha carreira. Então, é fogo, velho. Então, eu não poderia deixar de ir lá prestigiar esse evento. Pois é, rapaziada, muito merecido aí da Aventura ser indicada essa premiação. Isso só mostra que a gente nunca podemos desistir dos nossos sonhos. E você que é cantor, que um dia fez sucesso, fique de boa, velho, que sua hora vai chegar. A Aventura, por exemplo, é um grande exemplo sobre isso, né, velho? Porque ele fez sucesso bastante tempo lá atrás, depois passou um tempo aí meio que apagado, e hoje aí o cara tá colhendo grandes frutos. Ontem ele tava participando aí do evento de Carlinhos Maia, e muito bom ver a Aventura aí nessas premiações. Mas, enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui embaixo na sua opinião. A Aventura merece ganhar, não merece, que a música passe um debochado, pois o seu comentário é super importante. Um abraço e espero vocês a qualquer momento. Tchau. Tchau. Tchau.